Atenção, hein? Vou trazer agora o repórter Victor Lina, que acompanha as ocorrências mais recentes do DHPP. Bom dia pra você, Victor. Fala, Mike. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos acompanhando o Balanço Geral Manhã. Olha só, pelo que a gente conversou aqui com os atendentes do DHPP, com os policiais civis, foi uma noite tranquila no Recife, região metropolitana. Por enquanto, nenhum homicídio ainda registrado, nenhuma grave ocorrência, por enquanto. Mas tivemos acesso a uma informação aqui, viu, Mike? Que houve uma tentativa de assalto contra um policial civil em Jaboatão dos Guararapes, na noite de ontem. Isso aconteceu no bairro Candeias. O policial civil estava próximo à casa dele, na rua Quintonino Vitor. Fica próximo também a um bar chamado Bar do Saulo. Daí chegaram dois elementos. Um deles estava com um simulacro, né? Aquela arma falsa. O policial civil percebeu e atirou contra eles, viu, Mike? Atirou contra eles. Um acabou sendo atingido e o outro elemento acabou fugindo. Não temos informações aqui sobre o estado de saúde desse que foi atingido, né? Muito menos o paradeiro e a identificação dele e do que fugiu. Mas foi isso. Esse policial civil conseguiu se defender. Atirou contra um dos meliantes. E foi essa ocorrência que foi que a gente teve informação na noite de ontem em Jaboatão dos Guararapes. Também soube aqui, viu, Mike, que teve uma operação da quinta delegacia com o BOPE. Isso aconteceu ainda ontem e foram cinco presos que estão aqui no DHPP. Mas também não passaram mais informações sobre esse caso. Só que foi uma operação envolvendo o quinta delegacia e o BOPE. Mais informações a gente passa para você, viu, Mike, das ocorrências policiais. Voltamos com você aí no estúdio. Tchau, tchau.